Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Caríssimos irmãos, um santo e abençoado dia na presença do Senhor. Hoje, quinta-feira, um dia mais do que especial. Um dia santo, um dia de festa, um dia solene. Hoje a igreja celebra no mundo inteiro Corpus Christi ou Corpo de Cristo. A festa da Eucaristia. Este grande mistério que faz parte da nossa fé e que sem ele a igreja não existe. São João Paulo II já falou várias vezes, a igreja vive da Eucaristia. Uma igreja sem a Eucaristia é uma igreja morta. Uma igreja que não se reúne para celebrar a Eucaristia é uma igreja que está fadada ao desaparecimento. Hoje eu estava vendo alguns vídeos no Instagram e chegou para mim uma informação de que uma capela católica dedicada à Nossa Senhora, num sítio no interior do estado, se não me engano, do estado do Pernambuco, foi doada, essa capela foi doada para um grupo protestante. E essa capela vai se transformar num templo, digamos assim, num ambiente protestante. Isso não me assusta, porque primeiro que o espaço é privado, o espaço não é público. Então, se tem dono, o dono pode fazer o que quiser. Mas o que levou essa capela a ser, digamos assim, entregue a um outro grupo religioso? Com certeza, há muitos anos não se celebra ali a Eucaristia. Porque se ali tivesse um grupo de leigos com a assistência de um sacerdote para celebrar, de tempos em tempos, a Santa Eucaristia, aquela capela jamais seria, digamos assim, dessacralizada. Mas, meus irmãos, prestemos atenção na celebração do mistério de hoje. O Evangelho fala, faz a narrativa da última ceia. Muita gente pode dizer, padre, Jesus ali estava fazendo uma comparação. Jesus estava falando simbolicamente, era uma metáfora. Mas eu digo para vocês, não com a minha própria sabedoria, mas amparado na sabedoria de dois mil anos de catolicismo. Amparado nos milhares e milhares de doutores, de santos, de mártires que afirmaram a mesma coisa. A Eucaristia não é um símbolo. A Eucaristia é Jesus vivo e real. Mas, padre, não tem como o pão ser uma pessoa, o vinho ser o sangue de alguém. Tem sim. Da mesma forma que Jesus transforma água em vinho, ele transforma, sim, o vinho em seu sangue. Porém, misticamente. Porque, na celebração da Santa Missa, se aparecesse visivelmente a carne de Jesus e o seu sangue, como aconteceu em Lanciano e em outros milagres eucarísticos pelo mundo afora, nem eu, nem você, teríamos coragem de comungar daquela realidade. Então, Jesus permanece oculto, Jesus permanece escondido, Jesus permanece como que debaixo de um véu, para que nenhum filho de Deus tenha medo de se aproximar das realidades do seu corpo e do seu sangue. Meus irmãos, na festa de Corpus Christi, nós poderíamos aqui citar tantos e tantos milagres que já aconteceram pelo mundo, provando a veracidade deste mistério da fé. Um deles, eu visitei recentemente na cidade de Cássia. Em Cássia, no santuário de Santa Rita, se conserva um milagre eucarístico. Um sacerdote que teria sido chamado para dar a unção a um enfermo que já estava agonizando no meio da noite, ele, sem nenhum zelo, abriu o sacrário, pegou uma hoxa consagrada e colocou-a dentro do livro, do breviário, o livro que o sacerdote faz as suas orações. E, ao chegar na casa do enfermo, quando ele abriu o breviário, aquelas duas páginas estavam marcadas de sangue. Ele voltou arrependido para a cidade, confessou o seu pecado, o seu sacrilégio, a sua falta de zelo para com um sacerdote muito santo, que hoje, inclusive, é beatificado pela igreja. E este sacerdote, que também está sepultado lá em Cássia, guardou, conservou as páginas do breviário marcadas com o sangue da Eucaristia. E este milagre, até hoje, se encontra lá em Cássia. E eu pude ver bem de perto aquele papel antigo com um círculo avermelhado, provando que, realmente, naquela espécie consagrada, está o Filho de Deus feito homem, o Verbo Divino que se fez carne. Por isso, meus irmãos, toda a igreja adora, toda a igreja reconhece, toda a igreja se curva perante o Santíssimo Sacramento do altar. Até mesmo a Virgem Maria, quando ela veio do céu para aparecer a Santa Catarina Alaborré, a Santa nos conta que, ao passar diante do Sacrário, a Virgem Maria fez reverência àquele Sacrário. Por quê? Porque ela sabe que quem estava ali dentro daquele tabernáculo era o seu próprio Filho que ela contempla na glória do céu. Meu irmão, minha irmã, graças e louvores sejam dados a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Neste dia de Corpus Christi, não falte à Santa Missa. Vá à Missa, participe da procissão, acompanhe Jesus que vai sair às ruas para derramar suas bênçãos sobre o mundo inteiro e que o Santíssimo Sacramento, Ele que é o próprio Cristo Jesus, nos abençoe e nos guarde. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, fica na paz do Senhor e até a próxima Reflexão. Amém.